A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Primeiramente, quero que Deus abençoe as vossas vidas. Agradecer a todos que estão fazendo parte desse canal. Que o Espírito do Senhor possa falar poderosamente, verdadeiramente, no teu coração. Quero falar para os irmãos algo que Deus me revelou, aleluia, para falar para a igreja. Algo tremendo, aleluia, que o Espírito Santo de Deus me entregou, aleluia, num grande dia de culto. A qual estava a igreja reunida e o Senhor, aleluia, me revelou 12 cavalos. Mas o Senhor só me deu entendimento, que me falha a memória foi de 3 ou foi 4 cavalos. Aleluia, falta o restante. Então, peço aos irmãos que me ajudem em oração, para que o Senhor venha revelar o restante dos cavalos. O primeiro cavalo, meus irmãos, aleluia. O Senhor, aleluia, fazia, eu podia contemplar no céu, aleluia, 12 cavalos e carreiras, uma atrás do outro. E um ser poderoso, aleluia, vinha tipo com um livrinho assim, algo enroladinho. E dava na mão do cavalo, do primeiro cavalo. Aleluia, o primeiro cavalo tinha um ser, um anjo, aleluia, montado nesse cavalo. Ele barassúria. E quando o anjo descia, aleluia, o primeiro cavalo. E o Senhor falava assim, justiça sobre a África. Aleluia, quando o Senhor falava justiça sobre a África, aleluia, meu coração tremia. E o Espírito do Senhor falava assim, aleluia, sabe por que estou enviando esse cavalo de justiça sobre a África? Porque estou vendo o que estão fazendo naquele lugar. E eu não tenho me agradado pelo que está acontecendo sobre a África. Aleluia, os feiticeiros, idólatra, com muito poderio. E o Senhor falava, enviava aquele anjo, aleluia, com decreto para a África. Algo Deus vai fazer poderosamente na África. Se prepare, irmãos. Aleluia, o Senhor está, já enviou esse anjo. Pode ter certeza disso. O segundo anjo, meus irmãos. O segundo cavalo, aleluia. Estava, aleluia, um anjo. Aleluia, o Senhor ainda falava que ia mandar reforço mais com aquele anjo. Aleluia, enviando na casa dos cristões. Meu Deus. O segundo cavalo. Ele vinha com muita força. Aleluia. E quando aquele anjo chegava, irmãos, dentro da casa dos cristões. Quando chegava lá, irmãos, aleluia. Que entrava na casa do primeiro cristão. Encontrava o cristão meio adormecido. Meio atono. Aleluia. E o anjo ia no ouvido daquele cristão. E dizia, acorda. Acorda. O Senhor Jesus Cristo está voltando. O rei está voltando. Mas a pessoa ficava aérea. Aleluia. E novamente, o anjo bradava. Acorda. O rei está voltando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ia, irmãos, com muita força. Com muita autoridade. E o Senhor falava assim. Vou eu enviar mais anjos na casa dos cristões. Para acender a marca da promessa. Aleluia. Muitos cristãos com os nomes apagados. Com os nomes, aleluia, sendo tirados do livro da vida. E o Espírito, o Senhor, gemia. Chorava de tristeza por ver o descuido dos cristãos. Aleluia. E o Senhor falava, bradava com alta voz. Aleluia. Até quando o meu Espírito vai ficar? Aleluia. Chamando o homem. Aleluia. E o Senhor falava, desperta, igreja. Desperta, elebarassúria. O segundo cavalo, irmão, era com muita autoridade. E o Senhor falava assim. Vou eu enviar esses anjos para despertar o meu povo na face da terra. Aleluia. O terceiro cavalo, irmãos. Aleluia. Era sobre o país de Israel. Deus me mostrava, irmãos. Aleluia. Aleluia. O terceiro cavalo era sobre Israel, irmãos. Nós temos que orar por Israel. Ore pelo país de Israel, irmão. Aleluia. Interceda por Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, exaltado é o Cordeiro de Deus, irmãos. Foi muito forte esse dia da revelação. A igreja ficou intercedendo. Deus falava para os vasos ficarem ligados. Aleluia. Para que ele pudesse falar com a igreja. Aleluia. E Deus falava, aleluia. Que esse terceiro cavalo, aleluia, como decreto para Israel. Aleluia. Algo estavam tramando contra Israel. Aleluia. Tramando. Estão tentando tramar algo contra Israel. Aleluia. Projetando algo contra o país de Israel. Aleluia. E o Senhor enviava um anjo com muita autoridade. E o Senhor falava assim. Em Israel, Ninguém toca. Só toca em Israel se eu permitir. E eu não estou permitindo que toque ainda em Israel. Aleluia. Aquele anjo ia. Porque era algo tramado debaixo dos panos contra Israel. E o Senhor ia pelejar a favor de Israel, irmão. É forte. Aleluia. A grande batalha ainda não é essa. O Senhor vai interceder por Israel. Mas aí, no final, haverá uma grande batalha, como os irmãos sabem. Aleluia. O quarto cavalo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, como diz no livro de Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito do Senhor diz à igreja. É necessário que vocês se despertem. É necessário que vocês queiram verdadeiramente, irmãos. Aleluia. O compromisso com o grande eu sou. Porque Jesus está voltando. Aleluia. O quarto cavalo era justiça sobre as igrejas. Aleluia, brasileiras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor falou que ia arrancar muito dos altares. O Senhor ia arrancar, aleluia, homens que se acham grandes. Que se acham controlador da igreja. O Senhor falou que vai abater esses homens. O Senhor falou que vai tratar com muitos deles. Aleluia. Muitos deles descerão o pó. E vocês saberão, aleluia, que foi o Senhor que abateu. Homens, aleluia, controladores das almas. Mas o Senhor, aleluia. Tem pessoas, aleluia, que não acreditam, mas é real, irmãos. É verdade. O Senhor falou que vai tratar com cada um desses homens. E o Senhor também falava para o povo que está com medo do Covid-19. O Senhor falava assim, olha, olha a praga está sobre as minhas mãos. O Senhor falava que o Covid-19 estava na palma das mãos do Senhor. E o Senhor falou, aleluia, que só vai morrer quem Ele quiser. Quem não quiser, quem o Senhor não quiser, não descerá o pó. Mas muitos descerão o pó por causa da rebeldia. E muitos o Senhor também quer recolher. Aleluia, que é certo dEle e Ele vai recolher através do Covid-19. Mas muito é rebeldia e muitos não é. Mas muitos, aleluia, o Senhor falava para descansar o nosso coração. Porque só vai descer ao pó aqueles que o Senhor quiser. E prepara-te, ó igreja, para encontrar com o teu Deus. Foi isso que o Senhor falava comigo. Aleluia, essas revelações a qual veio do céu para vocês e para a minha vida. Aleluia, outra revelação também que o Senhor me deu. Aleluia, que via muitos feiticeiros, muitos macumbeiros se reunindo, irmãos. Aleluia, labarashiuri and ressa. Para destruir o povo de Deus. Você que é crente, busque a presença. Não brinque de ser crente. O Senhor me mostrava. Aleluia, os bruxos. Homens grandes no poder da magia negra. Aleluia, homens que trabalham nos ocultos. Não dormem, muitos não dormem, irmãos. Aleluia, cochila, mas não dorme. Aleluia, Satanás faz. Aleluia, o Senhor me fez, me mostrou, irmãos. Algo tremendo. O Senhor me mostrou algo tremendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que esses homens projetavam a queda do circo de oração. Que esses homens projetavam a queda. Aleluia, de casamento, destruição de lares, casamentos. Aleluia, vida financeira. Para acabar mesmo com os cristãos. Para deixar eles fracos na fé. Para deixar eles tensos. E muitos entrarem em depressão. Sabe qual foi o interesse? Mais ainda que o Senhor me mostrava. Que tinha um que ia se oferecer a própria vida. Para destruir a igreja do Senhor. E eles, aleluia. Ia escolher entre eles qual que ia morrer. Mas esses próprios homens. Aleluia, estão tramando contra a igreja. O Senhor me mostrava, filho, aleluia. Me dava assim no meu coração. Olha como eles estão tramando contra o meu povo. Mas o Senhor me revelou para te revelar. Aleluia, fica ligado, intercedendo, em oração. Vigilante no teu lar, vigilante na igreja. Pois o Senhor é conosco. O Senhor nos livrará de todos. Mas precisa estar na obediência. Amém? Eu agradeço aos irmãos. Eu agradeço a você. Aleluia, que faz parte desse canal. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se inscrever. Aleluia. Um grande abraço do meu amigo Espírito Santo. É momento de que a igreja se una. É momento, irmãos. De verdadeiramente a gente adorar o Senhor em espírito e verdade. Falta, aleluia, quatro. Não foi quatro que o Senhor me revelou. Falta oito, né? Oito cavalos, que são doze. Aleluia, vou estar entrando em oração, em jejum. Para que o Senhor venha me revelar os oito. Aleluia, fique ligado. Irmãos, cuidado. Cuidado. É necessário uma vigilância dobrada. Que o Espírito do Senhor possa falar nos vossos corações. Aleluia. Não esqueça de compartilhar, deixar seu like. Aleluia. E que venha dando glória conosco. Pois o Senhor é fiel. Amém? Um grande abraço da missionária Marta. Fica com Deus. Vem comigo dando glória.